E as contas públicas tiveram saldo positivo de quase 28 bilhões de reais em janeiro de 2016. O superávit foi de 8 bilhões de reais nas contas de estados e municípios e de quase 21 bilhões de reais no governo federal. Em comparação a janeiro de 2015, o governo central aumentou o saldo positivo em cerca de 11 bilhões de reais.